E ae galera, começando aqui mais um vídeo do playdark, é isso aí, ah vai desgraça, pô não quer entrar, ae vamos lá, então desde a última vez eu fiz muitas mudanças, muitas mudanças mesmo, então eu tô fazendo esse vídeo só pra mostrar como tá ficando, e olha só que sorte, eu achei uns diamantezinhos, é, muito bom hein, tava lá minerando numa boa, lá na layer 14, lá embaixo do escambau, aí eu acabei, tava escavando, escavando lá, tudo sussa, tudo tranquilo, aí do nada eu me deparo com os diamantes, foi tão feliz cara, meu primeiro diamantezinhos, é, aí eu achei logo o 8 junto, velho, foi muita sorte, Mas então, tá um lag desgraçado, porque, eu não tive saco antes pra mudar pra outro, tipo de, tipo, tipo, droga velho, eu sou, esse sotaque pernambucano é uma merda mesmo, Mas então, aí, é, o que que eu tava falando? Sim, é, porque eu esqueci de mudar o, o esquema de cores, de cores, do windows para o windows 7 basic, acho que é isso, mas então, é, aqui eu tô começando a botar minha casa toda de tijolo, Tijolinho, tijolinho, bonitinhos, e aqui, aqui embaixo, eu tô fazendo, tipo, um observatório, vai ficar bem legal, aí eu tô fazendo, aqui, com vidro, aliás, eu já fiz, só falta, a lareira que eu pretendo botar, mais tarde, ou mais tardar, porra, agora esse sotaque é muito feio. Muito feio, então, é, aqui, eu mudei, o meu baú de lugar, aqui ainda tá a mesma coisa, E, cara, pessoal, toda vez que eu saio da minha casa, imagina, toda vez que eu saio da minha casa e volto pra ela, sempre tem um lobinho aqui, é impressionante, sempre tem um lobinho, Aí, ó, agora eu já tô com três lobos, o doguinho, botei o nome dele de doguinho, o play dog, e o dark dog, E aí, aqui em cima, eu tô fazendo ainda, tô fazendo uma fornalha, um lugar pra botar muitas fornalhas, né, aqui, e pá, então tá ficando bem legal. E, era só isso, que eu queria mostrar, mostrar como tá ficando, e, é, eu vou mostrar outra coisa também, mostrar aqui, ó, Eu tirei aquele vidro que tava atrapalhando demais, e, aqui, na minha varanda, eu plantei lá embaixo umas árvores, tá ficando realmente bem legal. Olha ali, ó, tá vendo? Aí, tá crescendo, ficando bem bonitinho, e aí, lá em cima, depois de fazer uma escadona, eu tô pensando em fazer uma casa, bem legal. Mas, vamos ver se vai ficar bom. Então, é isso, galera, eu só queria mostrar mesmo, como tá ficando. Então, falou aí, galera, falou, e até a próxima.